Vamos aqui, na moral Eu vou tentar só aqui, bora Vem, 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 Sérgio Ramos Vem, por favor, você vem, por favor Ou você ou The Bloom The Bloom, sei lá como se fala Vem, 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 vem Ai, Sérgio Ramos, como eu te quero, meu filho Quem é? Ah, quem é? Ih, The Bloom, ah, rapaz É